Eu sei, morreu na cruz por amor E mesmo falho do jeito que sou Investiu em mim, Jesus agora vem me confessar E me quebrantar, acusações que vem me humilhar Vem me visitar Vem, meu Deus, vem que eu preciso de um abraço teu E mesmo falho fraco, esse sou eu Por favor, por teu amor Tu és o alívio para minha dor Ouvi minha oração, ó meu Senhor Eu sei, morreu na cruz por amor E mesmo falho do jeito que sou Investiu em mim, Jesus agora vem me confessar E me quebrantar, acusações que vem me humilhar Vem me visitar Vem, meu Deus, vem que eu preciso de um abraço teu E mesmo falho fraco, esse sou eu Por favor, por teu amor Tu és o alívio para minha dor Tu és o alívio para minha dor Vem, meu Deus, vem que eu preciso de um abraço teu E mesmo falho fraco, esse sou eu Por favor, por teu amor Tu és o alívio para minha dor Ouvi minha oração, ó meu Senhor Ouvi minha oração, ó meu Deus, vem que eu preciso de um abraço teu